Olá, meninas e meninas! Deve ter terceiro grado. Que tal? Estão? Bem? Espero que sim. Hoje nós iremos ver mais uma aula sobre o reloj e os dias. Vale? Empecemos. Vamos a ver e escutar agora. O reloj e os dias. Vamos a repetir. O reloj e os dias. Página 30. Vamos a ver e escutar agora. Que hora é? É a uma em ponto. Que hora é? É a uma e quarta. Que hora é? É a uma e meia. Que hora é? São as quatro em ponto. Que hora é? São as quatro e meia. Que hora é? São as seis e dez. Que hora é? São as seis e quarta. Que hora é? São as seis e veinte. Muito bem, meus amores. São as quatro e meia. São as quatro e meia. Que hora é? São as seis e dez. Que hora é? São as seis e quarta. Que hora é? São as seis e veinte. Então, meus amores. Então, meus amores. Aqui nós podemos ver que utilizamos o verbo ser e também o artigo definido feminino. Tanto no singular quanto no plural. E o verbo ser no singular e no plural. É o verbo ser no singular e no plural. É o verbo ser no plural. Então, nós iremos utilizar o verbo ser e também o artigo feminino no singular e no plural. Então, sempre que formos falar de hora, utilizar as horas em espanhol, nós iremos usar o verbo ser no singular e no plural e também o artigo feminino definido. O artigo definido feminino. Tanto no singular quanto no plural. Vejamos. Vejamos aqui algumas expressões usadas em espanhol para perguntar as horas. Que hora és? Que hora tiene? Tiene hora? Puede decirme que hora és? Então, aqui são algumas expressões mais usadas para perguntar as horas em espanhol. E para responder ou informar as horas em espanhol, utiliza-se o verbo ser singular e plural e artigos feminino, lá e las, singular e plural, como eu já falei. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Es la una, es mediodía, son las ocho, son las tres y media. Então, aqui nós temos o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, es, e temos o artigo la, no singular. Son las ocho, aqui nós temos o verbo ser conjugado na terceira pessoa do plural. E temos o artigo feminino las, no plural. Então, essas são as formas do verbo ser que nós iremos usar com as horas, no espanhol, ok? Es, son, la, las. Então, aqui nós vamos ver um pouquinho do verbo ser no presente do indicativo. Somente para que vocês tenham conhecimento do verbo ser, o qual sempre vamos utilizar quando formos falar de horas, ok? Então, aqui nós temos os pronombres personales e o verbo ser. Nós temos os pronomes no singular, yo, tu, vos, el, ella, usted. E temos no plural, nosotros, nosotras, vosotras, vosotros. Ellos, ellas, ustedes. Então, vamos ver como fica a conjugação do verbo ser no presente do indicativo. Yo soy, tu, eres, vos, sos, el, ella, usted, es, nosotros, nosotras, somos, vosotros, vosotras, sois, ellos, ella, ustedes, son. Então, aqui é a conjugação do verbo ser. Observem que o verbo ser é irregular. Por que que ele é irregular, tia? Porque ele muda o seu radical e a sua terminação ao ser conjugado. Mas, isso não importa no momento para vocês, ok? Aqui é somente para que vocês tenham conhecimento do verbo que vocês vão utilizar com as horas em espanhol, ok? E ele serve para apresentar várias coisas. Dentre elas, os dias da semana, que é o que nós estamos estudando, e as horas, ok? Então, vamos ver aqui, o exemplo. Som diez em punto. Então, aqui nós utilizamos o verbo ser conjugado na terceira pessoa do plural. Para dizer a hora. Som diez em punto. Nós utilizamos o verbo ser no singular, na terceira pessoa do singular. Para dizer o dia da semana. Hoje é segunda-feira. Hoje é quarta-feira, o dia da nossa aula de espanhol. Não é isso? Então, aqui é só para que vocês tenham um pouquinho de conhecimento do verbo ser, tá bom? Combinado? Então, nós iremos usar es, son. O verbo ser, nessas duas forminhas. Es, son. Certo? Também iremos usar os artigos, não é isso? Nós iremos usar o artigo lá e las. Singular e plural. O artigo feminino no singular e no plural. Lá e las. Para nos referirmos às horas. Quando formos nos referirmos a os dias da semana, nós também iremos usar os artigos. Por quê? Porque os dias da semana em espanhol é masculino. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Vale? Então, para as horas nós iremos utilizar os artigos definidos femininos. Lá e las. E para os dias da semana, os artigos definidos masculinos, singular e plural. Certo? Então, vamos ver algumas regrinhas, algumas coisinhas básicas sobre as horas. Vamos lá, meninos e linhas. Só para que vocês tenham realmente conhecimento. Diferentemente do que acontece na língua portuguesa, as expressões meia-noite e meio-dia, elas não são escritas com hífen. Vai ser juntos. Então, vai ser meia-noite e meio-dia. Um quarto. Um quarto. Corresponde a um quarto de hora. Ou seja, corresponde a quinze minutos. Um quarto equivale a quinze minutos. Ok? A palavra média corresponde a meia-hora. Ou seja, a trinta minutos. Por que a Tia está explicando isso? Porque nós iremos utilizar um quarto. Ao invés de quinze minutos, como costumamos dizer no nosso português. Ok? Ao invés de dizer treinta minutos, nós iremos dizer média. Vale? Então, é por isso que a Tia está explicando. Para diferenciar também as horas no espanhol, nós iremos utilizar as expressões. De la mañana, de la tarde, de la noche, de la madrugada. Certo? Vejamos aqui um exemplo. São las cinco de la tarde. São cinco da tarde. Então, se for duas horas da manhã, vocês irão dizer. São las duas de la madrugada. Ou são las duas de la tarde. Certo? Adelante. Compreenderam? Então, os artigos que iremos utilizar com as horas é la e las. E com os dias da semana, el e los. Vejamos aqui as formas de como falar as horas em espanhol. Aqui nós temos o horário, a forma como se diz em espanhol e a sua tradução no português. Ok? Então, aqui nós temos doze horas. É meio-dia em ponto. É meio-dia. Costumamos falar assim, né? No nosso português. Mas, no espanhol, vocês vão falar son las dos en punto. Son las dos en punto. Vejam que aí nós estamos utilizando o verbo ser, né? No plural. E o artigo feminino no plural. Son las. E a hora. Son las dos en. Aqui nós temos a hora. O horário. Cinco e meia. Costumamos dizer cinco e meia. No espanhol, son las cinco y media. Nós também costumamos dizer son las cinco y media. Não é isso? Mas, no espanhol, nós vamos dizer son las cinco y media. Também podemos dizer son las cinco y treinta. Mas, é mais comum. É mais usado. Son las cinco y media. Ok? Aqui nós temos uma e quarenta e cinco. Ou, quinze para as duas. Não é isso que costumamos falar no nosso português? Em espanhol, você vai dizer assim. Son las dos menos cuarto. Você vai dizer a hora que vai dar menos os minutos que faltam. Son las dos menos cuarto. Es un cuarto para las dos. Es la una y quarenta e cinco. Então, vocês podem utilizar essas três formas. Mas, a que você vai ver mais, é a primeira. Son las dos menos cuarto. Ela é mais usada. Ok? Isso depende muito da região. Mas, o comum mesmo é son las dos menos cuarto. Certo? Aqui nós temos quatro e cinco. No espanhol, nós iremos dizer son las cuatro y cinco. Son cuatro y cinco. Aqui nós temos dezoito e quarenta. Son seis e quarenta. Son vinte para as sete. Não é isso? Son seis e quarenta. Então, são as várias formas que nós utilizamos no português. Mas, no espanhol, você vai dizer son las siete menos veinte. Son las siete menos veinte. Você vai dizer a hora que vai dar menos os minutos que faltam. Son veinte para las siete. Son las seis e quarenta. Podem usar essas três formas. Mas, como eu falei anteriormente, a primeira forma é a mais usada. Son las siete menos veinte. Aqui também nós temos quatro e quinze. Son quatro e quinze. Como vamos falar em espanhol quatro e quinze? Son las cuatro e quarenta. Quarto equivale a quinze minutos. Son las cuatro e quinze. Também pode ser dessa forma. Mas, a usada, a mais usada, a mais comum é son las cuatro e quarenta. Aqui nós temos sete e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta. Son las siete menos diez. A hora que vai dar menos os minutos que estão faltando. Son las seis e cinquenta. Son diez para las siete. Então, essas são expressões que vocês podem estar usando. Mas, a primeira é a mais comum. Son las siete menos diez. Ok? Adelante, minhas e minhas. Aqui nós temos a imagem de um relógio. Aí, temos também, né, os minutos e temos os minutos que faltam. Que é o que eu acabei de falar. Aqui nós temos ocho em ponto. Se estivesse o ponteiro maior no um, seria ocho e cinco. Ocho e dez. Ocho e quarto. Ocho e veinte e cinco. Ocho e média. Não é isso? E aí, quando o ponteiro estivesse aqui no sete, como que iríamos dizer? Oito e trinta e cinco. Como costumamos dizer, né? Que horas são? São oito e trinta e cinco. Mas, no espanhol, nós vamos dizer nove menos veinte e cinco. Son nueve menos veinte e cinco. Son nueve menos veinte. Son nueve menos veinte. Son nueve menos veinte. Son nueve menos veinte. Ok? Até chegar. Es la nueve en punto. Son las nueve en punto. Ok? E aqui? Vamos descobrir as horas aqui? Vamos? Las nueve en punto. Las nueve y cuarto. Las nueve y media. Las diez menos cuarto. Vejam que é a hora que vai dar menos os minutos que está faltando. Las diez en punto. Certo? Entenderam, meus amores? Não tem nada de difícil aqui com as horas em espanhol. É muito fácil. Basta vocês estudarem, prestarem atenção às aulinhas. Ok? Que vocês aprendem. Agora, vamos ver a origem dos dias da semana. Quem lembra? Quem leu aquele textinho no livro? Lembra que a tia falou na última aula? Então, vamos ver. Cuenta que cinco cuerpos celestes dieron sus nombres a los días de la semana. El lunes, luna. El martes, marchi. El miércoles, mercurio. El jueves, jute. Y el viernes, venus. Venus. En espanhol, el sábado, procede de la fiesta hebrea sabá y el domingo, de la palabra latina domínico. O sea, del dominos, dia del senor. Então, aqui está a história do dia da semana. Como se originou o nome dos dias da semana em espanhol. El lunes, luna. El martes, marti. El miércoles, mercurio. El jueves, jute. El viernes, venus. Certo? E o sábado, né? Ele se originou de uma festa hebrea. E o domingo, vem da palavra latina domínico. Del dominos, que quer dizer dia? Del senor. Ok? Dia do senor. Então, aí está a historinha da origem dos dias da semana em espanhol. Certo? Vejam que os dias da semana eles estão acompanhados do artigo masculino. Não é isso? Singular. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Ok? Ok? E os dias da semana? Quem sabe? Os dias da semana em espanhol. Vocês já aprenderam? Já? Então, nós iremos dizer assim. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Vamos repetir com a tia? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Então, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual é o dia da nossa aula de espanhol? Quem sabe dizer em espanhol? El miércoles. Muito bem, ninhos e ninhas. Então, lunes vem de luna. Martes vem de Marte. Miércoles, de Mercúrio. Cueves, de Júpiter. Viernes, de Vênus. Sábado, vem de Hebreia, né? De uma festa Hebreia. Sábado, aliás, perdão, domingo é dia do Senhor. Vem de uma palavra latina, que quer dizer dia do Senhor. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha sobre os dias da semana e as horas. Agora, vamos treinar. Vamos ver se vocês aprenderam realmente. Peguem o livro de vocês lá no finalzinho. Lá na página, 90, é página 99 e 100. Aqui está, 99 e 100. E vamos responder. Vamos a completar? Aqui vocês vão completar com os dias da semana. Vocês aprenderam? Lunes, próximo. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Então, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ok? Mais uma vez, vamos a repetir. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Vamos a escrever as horas. Que horas? Que horas teme? Que horas teme? Tiene hora? Pode disserme la hora. Es la una en punto. Son las cinco y media. Son las seis y cuarto. Son las ocho y veinte. Então, vejam aqui que nós temos o verbo ser e o artigo. Tanto no singular quanto no plural. Ok? E aqui, vamos desenhar as horas. Vamos adiburrar que hora é. Son las doce. Então, vamos desenhar doze horas. Son las doce. O son las doce en punto. Son las cinco en punto. O son las cinco de la tarde. Es la una y cinco. Es la una y media. Son las doce y diez. Son las cinco y veinte. Não é isso? Correto? Então, respondam aí no livrinho de vocês. Tá bom? É lá no finalzinho do livro, na página. Noventa y nueve y cien. Então, aqui nós temos. Son las doce. Son las cinco en punto. Es la una y cinco. Es la una y media. Son las doce y diez. Y son las cinco y veinte. Ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham gostado. E a tia pede que vocês estudem com bastante atenção. E a nossa próxima aulinha será a nossa revisão para a nossa atividade avaliativa. Ok? Na hora de responderem, tenham bastante atenção. Não precisa pressa. Faça com calma. Então, se tiverem dúvida, pergunte ao papai e à mamãe para ajudar vocês. Porque, infelizmente, a tia não pode estar com vocês. Como de costume, na sala de aula, né? Então, eu peço que vocês tenham paciência. Façam com calma. Leiam com bastante atenção. E muito capricho. Tá bom? Combinado? Então, meus amores, hasta la próxima clase, niños y niñas del tercero grado. Obrigado. 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 Obrigado.